OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS Hoje é 19 de setembro. O título de hoje é Orgulhoso. Leitura Bíblica Sofonias capítulo 2 do versículo 8 ao 11 Versículo-chave Filipenses capítulo 2 versículo 8 Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A leitura bíblica e o versículo em destaque retratam atitudes radicalmente opostas. Moab e Amon, nações inimigas de Israel, são condenadas por seu orgulho, enquanto Jesus, o próprio Deus, abriu mão de sua glória para assumir a posição mais humilde possível. Já imaginou alguém que pode destruir a terra com um sopro, deixando-se ser crucificado? O orgulho tem sua origem em Satanás, o inimigo de Deus. Ele mesmo caiu por causa da sua soberba e não se cansa de tentar inspirar essa postura no ser humano. Ela nos leva a acharmos que somos bons ou até melhores que as outras pessoas, e muitas vezes, até que o próprio Deus. Essa atitude acaba sendo um dos maiores venenos para a convivência humana e para o nosso relacionamento com o Senhor. Daria para escrever livros inteiros sobre os transtornos que o orgulho provoca em todos os setores da sociedade. Esse problema não aparece só em artistas, autoridades ou intelectuais, mas, infelizmente, também em cristãos e nas suas comunidades. Há exemplo do que acontecia na igreja em Corinto, severamente repreendida pelo apóstolo Paulo por causa da sua altivez. O ser humano acha que precisa ser orgulhoso para obter sucesso, mas as escrituras dão muitos exemplos de humildade vitoriosa. O texto de Sofonias lembrou-me um caso singular, Ruth. Esta moça era de Moab, uma das nações advertidas por Deus aqui. Mas Ruth não era orgulhosa. Em vez disso, trabalhou duro para sustentar sua sogra, mesmo tendo sido liberada dessa obrigação. E onde a encontramos, séculos depois? Seu nome está registrado entre os ancestrais de Jesus, embora nem israelita fosse. Para o cristão, sucesso é receber a aprovação de Deus, e esta está reservada aos que agem como Jesus, com humildade e sempre colocando o bem do outro acima do próprio. Na verdade, ninguém pode ao mesmo tempo chamar atenção para si e glorificar a Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br